Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, como vocês viram aí na chamada, é uma mesinha que eu comprei. Eu comprei essa mesinha pelo Mercado Livre e ela chegou pra mim com uns 2, 3 dias. Gente, vai ter cachorro, vai ter tudo aqui nesse vídeo, tá? Né? Né? Então, ela chegou pra mim com uns 2, 3 dias e eu vou estar montando ela pra vocês verem. Tinha de todos os tamanhos, a mesinha que eu escolhi, de todos os valores também. E a mesinha que eu escolhi, como ela tinha a beiradinha dela amadeirada, ela era R$187,00 as duas. O tampo é do mesmo tamanho, que é 45cm, então as duas, a maior e a menor, vai ser do mesmo tamanho. Uma é 62cm de altura e a outra é 45cm de altura, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês e vou mostrar pra vocês pra onde que eu vou colocar. E já pedindo pra vocês, inscrevam no meu canal, curtam meu vídeo e compartilhem que isso ajuda muito pra mim por ela trazendo mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá? Ó, vou abrir aqui, ó, ela veio nessa caixa aqui, gente, ó, não é pesada e também não é muito grande, não. Vou abrir aqui. Ó, veio aqui, ó, três pés. Pés menores. Opa, três pés menores, que é de 45cm. E três pés de 62cm, que é maior, tá vendo? E veio essas pecinhas aqui, ó, com todos esses parafusos pra gente poder tá colocando os pezinhos. E também veio esses papéis, gente, ó, olha, esse papel aqui, ó, pra poder tá colocando no tampo. Aí aqui, ó, se vocês repararem, parece que já vem até marcado, ó, olha só, tá vendo? Aí veio os dois tampos aqui, tá vendo a cor dele, ó? Ele é bem da cor da minha mesa, a única coisa que não tem é um vidro, né? Mas tá lindo, gente. Ele é brilhoso por cima, tá vendo? Ele é bem da cor da minha mesa mesmo, é um off-light, não é um branco. E eu acho que vai ficar maravilhoso. Então, vamos lá? Vamos começar a montar? Então, gente, ó, a gente vai montar primeiro a mesa que tem os pés maiores. Então, a gente vai pegar aqui, ó, tá vendo? Um parafuso maior. Coloca aqui nesse buraquinho que vem aqui, ó. Encaixa aqui no pezinho, ó. E a gente parafusa com a chave de fenda porque não vem chavinha, tá? Eles falam até ali que vem chavinha, mas não vem, não. Então, vamos parafusar aqui, ó. Apertar bastante pra não soltar, tá, gente? Não aperta muito. Olha aqui só pra vocês verem como que fica, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colocar uns três pezinhos e depois eu mostro pra vocês. Na verdade, eu acho que eu já vou colocar todos os pezinhos, os seis. Então, gente, ó. A gente terminou de colocar nos seis pez, ó. Aí, fica exatamente dessa forma aqui. Foi bem fácil de colocar, porém, teve dois parafusos que parece que não tava bem furado. Então, eu tenho que apertar bastante. Meu mão tá até vermelho, ó. De tanto que eu apertei. E deu um trabalhinho esses dois parafusos que o buraco parece que veio menor, não sei. Eu não entendi muito bem. Mas, então, vamos lá. A segunda, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que no pezinho, todos os pezinhos tem isso daqui, tá, gente? Que é de plástico pra não deixar ficar fazendo barulho, tá? Então, vamos lá. Vamos terminar. Agora aqui, gente, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar assim, ó. Vem exatamente o buraquinho aqui, vocês estão vendo, ó. É exatamente. Já veio até marcado. Eles já marcaram pra não colocar errado, tá vendo? Aí, vamos pregar aqui, então, ó. Os quatro parafusos. O parafuso é bem menor, pra não vazar do outro lado. Olha só pra vocês verem. Ele é bem pequenininho. E eu vou estar usando a minha parafusadeira pra poder fazer isso. Então, vamos lá. Então, gente, ó. Terminei de colocar todos os pés. Não fica... Vamos, olha só pra vocês verem. Ele tá bem firminho, ó. Vou tirar uma poeira aqui, porque tá bem... Bem empoeirado. Veio já todo empoeirado. Com restinho de madeira, né? Então, só vou tirar uma poeira dos pés, ok? E vamos lá, gente, ó. Vou virar ela aqui, ó. E o lugar que eu vou colocar é aqui, gente, ó. Vai ficar assim. E a outra. Eu vou colocar aqui assim, ó. Gente, é muito linda. Olha só pra vocês verem como que fica linda. Tá vendo? Aí, agora, eu vou colocar os enfeitinhos em cima e mostrar pra vocês, tá bom? Ô, gente, ó. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aparelho é do Home Tite. E ele vai ficar aqui por pouco tempo, tá? Depois a gente vai tirar e vai colocar no imóvel, que a gente vai colocar mais em cima. Aí, eu comprei esse... Isso daqui. Eu até mostrei pra vocês um outro videozinho. E aqui vai ficar assim, gente, ó. E aí, eu vou colocar aqui. As minhas plantinhas vão ficar aqui embaixo. E a mesinha ficou assim, gente. Olha só pra vocês verem. Eu vou tirar o Arthur aqui pra vocês verem. Porque a gente já tá querendo, gente, ó. A gente já tá querendo destruir, né, Arthur? A gente tá querendo destruir tudo. A gente tem que ver quanto tempo que vai durar essas plantinhas aqui, né? Vem cá, filho. Deixa eu filmar pras meninas verem. Olha, pessoal. O Arthur tá todo empolgado, doido, querendo já destruir, gente. Ó, ele quer aquela letrinha ali do amor de todo jeito, ó. Então, o vídeo de hoje foi esse. Pra vocês que gostaram, curta, compartilha bastante. Deixa seu like. Eu vou tá deixando aqui na parte de baixo o meu Instagram. E quero falar pra vocês que... Deixar o like e também seguir a gente é muito importante. Pra que a gente possa ficar mais animada e fazer cada vez mais conteúdo pra vocês, tá bom? No meu Instagram eu sempre coloco coisas, assim, que eu tô indo em uma loja ou tô viajando. Coisas mais, assim, do dia a dia. E vocês vão gostar bastante, tá bom? Até o próximo vídeo. Tá.